Começamos o Jornal do Meio Dia de hoje, lembrando que daqui a pouquinho o novo presidente da Comung vai estar aqui conosco, conversando com você, telespectador. O momento é agora. Você tem sido importunado com um mato alto aí, bem ao lado da sua casa? É um absurdo, né, gente? O dono começa a especular, deixa o lote ali para ganhar dinheiro, incomodando os vizinhos, porque é obrigação dele fazer essa limpeza. Mas quando não faz, quando não há consciência, aí tem que lascar uma multa bem alta para resolver de vez esse problema. Mas todo ano é a mesma coisa, principalmente logo depois do período chuvoso. São várias e várias as reclamações. E a coleta de lixo, nós queremos saber como é que anda aí no seu bar, está regular ou não? Participe conosco, você já sabe, nosso WhatsApp, 985197000. E quem participa conosco agora ao vivo é Rosane Ferraz, que traz informações de um guarda civil metropolitano que foi assassinado. Rosane Ferraz tem agora os detalhes. É com você, bom dia, bom trabalho. É com você, Rosane. Sim, Lucilio, bom dia para todo mundo que acompanha o Jornal do Meio Dia. E a conclusão desse inquérito pela Delegacia de Homicídios investiga a morte desse guarda civil metropolitano, viu? Esse crime aconteceu aí no final de janeiro deste ano. Esse guarda acabou sendo atingido por vários tiros ali no setor Recanto do Bosque, uma distribuidora de bebidas. Na realidade, outras duas pessoas também foram atingidas por vários disparos, incluindo um policial civil aposentado. Na época do crime aí, em que esse guarda acabou sendo morto, foram levantadas informações de que o autor dos disparos que mataram o guarda seria o policial civil aposentado que estava ali naquele bar. Mas as investigações aí da Delegacia de Homicídio apontaram que o autor dos disparos, na realidade, foi outra pessoa. Teria sido o Joel Ferreira, segundo a Polícia Civil, que foi chamado por pessoas que estavam no bar, que queriam que o Joel pudesse conter esse guarda civil metropolitano, que estava ali naquele local e estaria causando uma espécie de transtorno para os frequentadores. Então, o Joel chega, começa uma troca de tiros com o policial civil metropolitano, que acabou com a morte desse guarda civil metropolitano, com o Joel ferido e também o policial civil que estava no local ferido. Como eu disse, o guarda morreu, os outros dois ficaram vários dias internados, receberam um alto e saí a conclusão dessa investigação por parte da Polícia Civil, de que esse guarda foi, na realidade, morto por disparos feitos, na realidade, por Joel Ferreira, que, inclusive, está respondendo por este homicídio do guarda civil metropolitano. São essas informações, volto com vocês. Obrigado, Rosane, pelas informações. Tudo concluído, tudo investigado. Então, agora, é na mão da Justiça.